É possível a mulher usar por 15 minutos com sexo oral, é super possível, tá? É super possível. Quando a mulher começa a viver a experiência do Tantra, né, que até complementa aqui, que ele falou, ah, ela tem um orgasmo, fica muito sensível, não aguenta mais. As massagens tântricas, elas vão desenvolvendo o corpo pra ter uma qualidade de fazer muito mais intensa. Então, tanto as mulheres quanto os homens, eles aprendem a se tornar multiorgásticos. Então, é como se a gente ressignificasse o corpo. Geralmente, quando a gente tem alguma disfunção sexual, por exemplo, ejaculação precoce ou dificuldade pra ter um orgasmo, o corpo, ele já tá naquele piloto automático e ele vai repetindo o padrão. Quando passa por uma experiência de massagem tântrica, o corpo, ele ressignifica o padrão e daí, conforme você vai repetindo, repetindo, ele entra no padrão automático de uma nova qualidade. Então, tem a cura dessas disfunções, que nem ejaculação precoce, tem a cura dessa questão do orgasmo. A mulher passa a ter o orgasmo, que é o mais difícil. Depois que conseguiu ter o orgasmo, pra passar a ter multiorgasmo já é de praxe. Isso aí, desenvolvendo com a técnica certa, não focar muito na glândula, focar mais aqui nas laterais do clitóris. Tchau.